Hoje o Internacional apresentou um dos novos reforços, Guilherme Paredes. O atacante de 23 anos vem de uma boa temporada no Curitiba e sempre se imaginou vestindo a camisa colorada. Guilherme Paredes já está treinando com o clube e hoje concedeu entrevista coletiva no CT do Parque Gigante em sua apresentação oficial. Ele foi anunciado pelo vice-presidente Roberto Melo e o diretor executivo Rodrigo Caetano, que ficaram felizes pela opção do atleta de vestir a camisa do Internacional. Como toda criança que sonha em ser um jogador de futebol um dia, eu sempre sonhava e me imaginava vestindo a camisa do Inter. Então para mim é uma alegria imensa, por isso eu escolhi estar aqui. Me imaginava vestindo essa camisa e para mim é gratificante, é uma alegria enorme estar aqui vestindo a camisa do Inter. E por isso eu escolhi estar aqui. Paredes chega como promessa. O atacante fez 12 gols pelo Curitiba em 2018. E fica à disposição do técnico Odair Helman para jogar do meio para frente, onde for melhor para a equipe. Eu não tenho preferência assim nenhuma. Como eu falei para o professor, do meio para frente eu faço qualquer uma. Onde ele me colocar, eu vou estar bem, vou estar feliz. Eu só quero ajudar o time, ajudar o clube a conquistar título, a jogar um bom futebol, ajudar a equipe. E junto dos meus companheiros espero fazer um bom ano aqui. O atacante assinou um contrato de empréstimo até o dia 31 de dezembro, com opção de aquisição após a temporada. E o Internacional já adquiriu parte dos direitos econômicos do jogador.